Olá, amigos que nos acompanham aqui mais uma vez em mais uma live importante do mundo do Alegria de Pet. Já vamos compartilhando, como de costume, vamos compartilhando a nossa conexão das lives em todas as nossas páginas, em todos os nossos caminhos aqui no Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma live no mundo do Alegria de Pet, falando da causa animal, falando da ajuda aos pets, falando com certeza da importância do que é tratar os animais e como tratar dos animais. Vamos aqui compartilhando nas nossas páginas, fazendo compartilhamento, esperando que todos entrem aqui e acompanhem hoje um pouquinho mais cedo, sete horas da noite, aqui em São Paulo. Todos que acompanham aqui em São Paulo, em todo o Brasil, em todo o território nacional, as nossas mais de 500 mil pessoas aqui na nossa comunidade que nos acompanham, né? Vamos ver aqui o nosso compartilhamento e ligados, hein? Ligados aqui com todos para falar da causa animal, como é ajudar os pets, como é fazer essa parte de resgate, de cuidar dos animais, esse cuidado que a gente tem que ter, esse amor que a gente tem que ter pelos animais, né? Hoje, a presença de um amigo, um amigo nosso que trabalha com a causa animal, uma pessoa que realmente tem um trabalho sério, que é Luiz Escaleia. Luiz Escaleia, com o seu grupo de resgate, né? Proteção Animal Resgate, Proteção Animal Resgate, aqui presente na nossa TV Channel Network, no nosso Alegria de Pet, né? Hoje, aqui, mais uma live pet pra vocês que nos acompanham, né? Vamos aqui, já terminando o nosso compartilhamento, já prontinhos pra conversar com vocês aqui sobre a causa animal no mundo do Alegria de Pet, né? Terminando o compartilhamento, estamos aqui, já voltando para a nossa página do mundo do Alegria de Pet, né? E contando com a presença de todos vocês, sem dúvida alguma, ligadinhos aqui, plugados aqui, para acompanhar mais essa live, né? Com certeza, muito legal, muito importante. Vamos lá. aqui no ar com vocês. Vamos chamar o nosso convidado, então, Luiz Escaleia, já prontinho lá pra nos atender, e vamos lá. Vamos chamar o nosso convidado, tá aqui, Luiz Escaleia, boa noite. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Luiz. E você aí, já nessa quarentena aí, como que tá a quarentena aí, Luiz? Ah, eu vou te falar, viu? O negócio tá bem complicado mesmo, incrível, como eu acho que ninguém imaginava passar por isso, e ninguém imaginava que isso ia durar tanto tempo assim, e tão complicado como está, né? Não, pois é, pois é, sem dúvida alguma, né? E principalmente a nós, né, Escaleia, que defendemos os pets, acompanhamos todo esse trabalho que quem leva a sério a causa animal faz, e você também com seu trabalho bonito aí, na causa animal, com, eu já vou aproveitar aqui, já falando com você, mas já colocando o contato do Luiz, Instagram, proteção animal resgate, proteção animal resgate, aqui quem quiser ver o trabalho do Luiz Escaleia, bem certo, tá lá no Instagram também. WhatsApp, pode falar com a Juliana, com a Juliana, 9, 9162-1855, 9162-1855. O Facebook do Luiz é Luiz Proteção Animal, Luiz Proteção Animal, aqui conosco, e para lembrar a todos, Luiz, e a você também aí que nos acompanha, após o final dessa live aqui no Facebook, estará disponível no nosso canal YouTube, TV Channel Network. Então, alegria de pet na TV Channel Network, trazendo todas as informações, e esse pessoal legal que a gente entrevista aqui, trazendo muita coisa boa. Luiz, já vou colocando aqui, só, já identificando aqui a Paula Pereira, já mandando um olá, um oi aqui pra gente. O Zé Passo, ora, vivam, nunca esqueçamos que somos todos animais e animados. Ele é português, ele é português, pai de uma grande amiga minha, que é a Logan, que é cantora, portuguesa, radicada em Londres, tá vendo lá de Portugal, hein? Tá assistindo a gente em Portugal, acompanhando. A Grátia Maria, boa noite, ligadinha aqui também, Luiz. A Lourdes Augusto, muito legal, vamos ouvir o Luiz, que sempre fez muitos resgates de animais abandonados. Tá aí, ó, povo ligadinho aí, que te acompanha, né? Já ligado aqui na nossa entrevista. Luiz, vamos falar, então, do Proteção Animal Resgate, né? O seu trabalho aí, de muitos anos, eu quero que você conte aí, como que você começou a entrar nessa parte dos resgates, Luiz. Como que foi esse trabalho aí, o seu início? Conta pra gente. Bom, eu, a ONG, em que eu faço parte, é a Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis. Ela já existe há mais ou menos uns 40 anos. É, o endereço tá aqui, ó. Ah, valeu. Nós temos uma clínica popular aqui na ONG, viu? Quem quiser, quem precisar tratar do seu pet aí, tiver tendo problema de encontrar clínicas fechadas por aí, nós estamos diariamente aqui fazendo esse trabalho aí com os animais, tá bom? É um preço popular, muito legal. Qualquer coisa, mande uma mensagem pra Juliana, um link pra ela, a gente passa mais informações. É, só pra falar o endereço aqui, Luiz. Rua Santo Elísio, 272 Vila Maria, em São Paulo, aqui é Zona Norte, né? Exato. É, 11 é o código diário, 2955-4352, Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis, a PASFA. Continua aí, Luiz. Então, a PASFA, ela já existe há 40 anos. Quem fundou foi a dona Alzira Martino de Sanches. Tá. Ela foi nossa presidenta por muitos anos, né? E há 36 anos, eu vim conhecer a dona Alzira. a associação, como era, e fui acompanhando o trabalho dela de ir nas casas das pessoas, essas pessoas que maltratavam o animal, e ela, como uma senhorinha, ia lá, conversava com a pessoa, e as pessoas gritavam, não entendiam. Você imagina, há 36 anos, a gente fala em proteção animal, né? É, pois é. Aí eu acompanhava ela, pegava o cachorrinho, levava pro veterinário e tal, Aí passava, no outro dia, essa pessoa estava com outro animal, maltratando o animal. Aí eu não aguentei, falei, poxa, dona Alzira, o que a gente pode fazer, né? Porque a gente vai, pega o cachorrinho, leva pro veterinário, no outro dia ele tem um outro lá, que tranquilamente vai cometer os mesmos maus-tratos. Aí ela me falou, olha, ela me chamava de meu menino, meu menino, eu tenho o Brasil... Como seu menino! É, obrigado! Aí ela me falou, o Brasil, ele tem um decreto federal, que é de 1934. Falei, mas ainda vale? Falei, sim, vale, está em vigor. Aí, naquele tempo, era muito difícil a gente procurar essas leis. Hoje, você joga no Google, pronto, né? Sim. E fui atrás, encontrei esse decreto. Daquele dia em diante, eu falei, agora, dona Alzira, agora realmente a proteção animal se divide. Fica em bem-estar animal, o que a senhora faz, e vamos dividir agora na parte de fiscalização. A senhora, eu levo o cachorrinho e eu levo o cara pra delegacia. Aí ela deu aquele... Falei, ah, mil, se precisa de ver a dificuldade, quando a gente chegava numa delegacia ou pedia a viatura de polícia para ir... Não, pera, a polícia não cuida disso. É só um cachorro. É só um cachorro, né? É só um cachorro, né? O cachorro é dele. Não, o decreto, ele é bem claro. A pessoa, ela tem... O Estado tem a tutela do animal. A pessoa só tem a obrigação de cuidar. A hora que pega o animalzinho, ele tem a obrigação. E quem tem a tutela é o Estado. Os animais são tutelados do Estado. Então, ali se começou a proteção animal na sua parte de fiscalização. Fico muito contente que a dona Alzira aceitou isso, porque foi muito difícil colocar na cabeça das pessoas a parte de fiscalização. Mas era o único jeito da gente poder divulgar que os animais tinham que ter respeito e cuidado. E aí o poder público começar a descruzar os braços e fazer a sua parte. Então, foi dali que a gente dividiu o bem-estar animal com a fiscalização de proteção. É, realmente esse trabalho, né, Luiz? Não é um trabalho nada fácil, né? A gente acompanha de perto a luta que se tem pelos animais. Ultimamente, se tendo a possibilidade de partir com novas leis, com novas discussões que possam valorizar um pouco mais o ser vivo, né? A questão é, animal não é coisa, e não é coisa mesmo. Não é coisa. Animal é sente. O animalzinho que está na sua casa, ele tem sentimentos. Por isso que eles são diferentes de nós. Eles já vieram preparados para o mundo. Nós que estamos aqui para aprender, né, Luiz? E com certeza isso daí é uma coisa que é a realidade hoje, né, Luiz? Alê, é o que eu digo, eles são superiores a nós. As pessoas ficam olhando e falam, não, a gente aprende tanto com esses animais, incrível. A pessoa recolhe um animalzinho e tal, acha que está fazendo um favor, depois de um mês a pessoa fala, nossa, Luiz, como minha vida mudou para melhor. Como eu estou me sentindo melhor. Porque esse animalzinho passou para a minha família inteira, né? Então, isso que é interessante. É o animal ser um membro da sua família. Não como adotar, ah, é um cachorrinho. Não, não. Considere ele. Ah, mas você está humanizando ele. Sim. Sim ou não, né? Porque a humanidade só está fazendo coisa errada, né? É, pois é. Não sei se a gente tem que viver no mundo dele ou ele no nosso. É, a gente... Uma observação, Luiz. Desculpa te interromper. Mas é uma observação. Você falou em humanizar o animal, né? A gente sabe que o animal tem a essência animal dele, né? Exato. A mesma coisa que eu falei, se você me permite, né? Eu falei numa outra live que é a mesma coisa quando a gente pega as crianças, quem pega as crianças e fica maquiando uma criança, uma menina, pondo vestido de adulto, sapato de adulto, se ela não é adulta. A mesma coisa é transformar o animal numa criança, ou num filho, no sentido da palavra total, geral. Não, eles têm as necessidades deles, eles são amados, têm o nosso apoio, têm o nosso carinho, são nossos filhos. Sim. Entre aspas. Mas têm as necessidades de um animal, a essência animal. Né? Desculpa, pode continuar. Imagina. Olha, eu e a Juliana, nós temos oito cães dentro do apartamento, né? Nós não temos filho e tal, mas temos eles. Eles são tratados com um filho mesmo. Eu não tenho filho, mas eu acho que é a mesma coisa, né? Tudo que a gente vê, a gente compra deles, mas a gente nunca tira ele da sua essência de animal. De catoninho ali e tal. As coisas certas dele, mas o nosso amor que a gente passa, tudo que a gente pode fazer, a gente faz por eles, né? Sim. Então, e isso que é interessante, você consegue conviver com seres diferentes, mas conviver numa boa, em harmonia, um entendendo o outro, a gente entende eles pelos olhares, eles... Então, quer dizer, isso que é gostoso e que a gente tenta passar para as pessoas. Olha, leva ele como se fosse um membro da sua família. Ele não vai falar com você, mas ele vai entender ele tudo, tudo, né? É muito gostoso. Não, não, sem dúvida. Sem dúvida. A gente... Eu quero aproveitar aqui, Luiz, continuando a colocar aqui algumas observações. Qual o endereço que a Aretuza perguntou? Eu repito aqui o endereço da APASFA. Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis, Rua Santo Elísio, 272 Vila Maria, 1129554352. Esse aí é o endereço. A Aretuza aqui perguntou de novo. E aqui, mas aqui em Portugal temos o IRA, o Rick Silva, também falando de Portugal, que é uma associação também em Portugal, né? A Roberta Mazzei está aqui deixando o aviso aqui. Ela está pertinho aí, né? E a Joyce Cartura também deixando boa noite. A Luciara Leal. Luiz, parabéns pelo trabalho. Pretendo lhe fazer uma visita em breve para lhe mostrar como a chuchu está linda. Adotamos com vocês. Olha lá, está vendo? Então, o legal, Luiz, é ver esse retorno do reconhecimento do que é adotar um animal, do que é cuidar de um animal, do que é você resgatar um animal abandonado, é cuidar dele, prepará-lo para um novo lar. A gente pega muito amor com todos que a gente resgata também, né, Luiz? Verdade. Em casa, quando a gente doa, as pessoas falam, poxa, Luiz, e você não fica com esse negócio no coração? Ah, lógico, a gente pega ele, mas é aquilo que eu e a Juliana sempre falam. Fala, pessoal, ninguém aqui é de ninguém, hein? A gente está resgatando, vamos cuidando e tal. Porque eles ficam olhando para ele e falam, não, calma, você vai arrumar uma família, você vai arrumar um lar, isso aqui é só transitório, a gente, realmente, a gente conversa com eles. A gente fala, olha nos olhinhos dele e explica, fala, meu, ó, é coisa passageira, não vamos ficar, porque é incrível, a gente não pode, assim, porque a gente fala, pô, a gente queria ficar com todos, né? Pois é. Mas é aquilo, a gente precisa pegar esses, resgatar, cuidar, vacinar, castrar, preparar ele para uma nova vida, porque, infelizmente, o abandono não para, né? Sim. Então, a hora que a gente consegue arrumar um lar digno para ele, a gente recolhe um outro de rua para ocupar aquele lugarzinho e fazer todo o cuidado para, logo em seguida, arrumar uma família legal. E hoje, o negócio que eu sempre falo nos nossos eventos de doação, a gente divulga os cachorrinhos e tal, e eu já há um bom tempo, eu comecei a falar, digue não ao preconceito e sim ao amor. Porque quando a gente fazia os nossos, e fazemos os nossos eventos de doação, sai primeiro o branquinho, o peludinho, babababá, tudo aquilo, e os pretinhos vão sobrando. É, o preconceito também aí, né, Luiz? Também. Então, a gente terminava os eventos e você olhava lá no cercadinho, só os cãezinhos pretos ali e tal, né? Aí era triste, a gente pegar cada um no colo e devolver para o transporte. Sabe? Parece besteira, mas sabe você pegar um cachorrinho e olhar para ele? E eu, porque eles são pessoas, a gente tem o mesmo sentimento para ele. Então, você olhar na carinha dele, ele olha para você, e você tentar explicar para ele que ele não foi adotado pela cor dele, é incrível. É, é muita tristeza. Não, dói, isso dói. Dói demais, dói porque ninguém quer ser escolhido, né? E como as pessoas podem escolher um ser tão iluminado por causa da cor? Pelo amor de... Sabe, eu falo, meu, diga não ao preconceito e sim ao amor. Não escolha pela cor. O pretinho vai te dar o mesmo carinho. Tudo, tudo do branquinho, do peludinho, né? E olha, eu vou te falar, deu tão certo o resultado que os primeiros a terminaram seus pretinhos, viu? Ah, tá certo. Tem que ser assim mesmo. Nossa, conscientizou que foi uma beleza, viu? Olha, um outro... Saludos desde Porto Rico. Porto Rico assistindo a gente, hein? Porto Rico assistindo a gente também. A Lourdes, alguns dos animais precisam de proteção por seus seres inocentes, que nos amam incondicionalmente, sem dúvida. A Olga Antunes, eu também, vivo só, mas meu cachorrinho é tudo pra mim, tá vendo? A Joyce, Cartura aqui de novo, muito legal. Sábado vou lá adotar uma cachorrinha. Olha lá. Pode vir aqui. Espera a Joyce e Cartura aí. A Neuza Ferreira, amor incondicional. A Luciara aqui tá agradecendo, né? Aê, quanta felicidade em participar. Obrigado. A Neuza Ferreira, eu tenho há três meses uma gatinha, a Mari, ela me faz muito feliz, tá vendo? Que bom. E também adotei o menininho cachorro que me faz feliz o dia todo, tá vendo? Parabéns. São depoimentos aqui, comentários aqui do pessoal acompanhando aqui a live do Luiz Scalera. Luiz, essa coisa do preconceito, a gente também viu até leis, né? Que se determinaram, que tiveram a capacidade, né? De querer dizer que, ah, pode usar animal pra coisa religiosa. Nossa, isso foi uma... Você ouviu, né? Essas últimas vezes aí, né? O uso de animais em atos religiosos. Nossa, isso é um absurdo, né? Liberação de coisas assim. Liberação, por exemplo, que estão querendo liberar a eutanásia para animais que voltaram a ser abandonados. Coisas desse tipo aí, que a justiça também andou pensando em liberar. É um completo absurdo, né, Luiz? É um retrocesso. Porque eu vou te falar. Nós estamos num país aqui laico. Você pode ser evangélico, cristão, ateu, católico. Você pode ser tudo. Você não... A lei não te proíbe da sua escolha religiosa, né? Só que tem uma parte na lei que diz maltratar animal é crime. Então, quer dizer, se a sua religião, lá no passado, num país de origem, o que seja, lá eles se matavam animais, pra entregar por um ritual, alguma coisa, que seja lá. Aqui não. Aqui no Brasil, a lei é bem clara. Maltratar animal é crime. Há uns 20 anos atrás, nós começamos a trabalhar numa operação que chama Operação Magia Negra. Que nós atuávamos nas cachoeiras da Matumba e dentro de cemitério, pegando essas pessoas que cometiam este crime contra os animais e levando sim pra delegacia. Isso nós temos centenas de boletins de ocorrência feitos, certo? Porque maltratar animal é crime. Ah, mas... Não, não. Olha, eu vou te falar. Eu continuo atuando assim. E a justiça que decide se é crime ou não. Mas eu não vou cruzar os braços e ver uma pessoa dessa quebrando todos os ossos dos animais vivo, mutilando o animal vivo e por misericórdia depois de horas gritando, rezando, acendendo vela perto dele, vinha degolar um animal em nome de Deus. Jamais vou permitir e deixar. Você compreendeu? Não, pois é. Estar cometendo um erro ou alguma coisa? Não. Mas não vou. É muita crueldade que estamos cometendo com esses animais. Olha, por favor, não quero entrar em religião, em seita, em nada. Não, claro que não. Nós estamos entrando na discussão e no posicionamento de... São seres vivos, eles sofrem, são... Como diz um grande comediante, né? Essa... O que é que eles falam? O que ele fala lá, aquele comediante? É... Ser humaninhos, né? São ser humaninhos. São ser humaninhos que a gente ama. A gente ama e a gente vê que é a vida. Eles observam, eles choram, eles percebem, eles estão junto com a gente, eles absorvem as energias negativas que acontecem em volta da gente. Eles nos ajudam em muito e a gente vê animais como esse sendo insacrificados é lastimável. uma coisa que dói demais o coração da gente. E a outra coisa que você falou sobre o sacrifício de animais dentro do centro de controle dos honores. Alguns anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, o deputado Feliciano Filho, nosso irmão da proteção animal, esse é o cara, meu. Esse aí, ó, acompanha... Nós temos amizade já de uns 15, 18 anos e é fora de série. Ele criou no estado de São Paulo que é proibido a matança de animais em centro de controle dos honores. Isso aí foi uma lei muito firme, muito forte, que aqui em São Paulo está em vigor. Aí começou a ir para os outros estados e a conscientização. Não é justo um animalzinho que já está sofrendo crime de abandono, andando na rua, que nunca podemos esquecer que o animal é tutelado do estado, vai um funcionário do estado, recolhe ele no jeito mais cruel e gosteiro, por lá, isso e aquilo, joga num veículo com outros animais, um mordendo o outro, chega no centro de controle dos honores, esperava três dias para fazer o sacrifício desses animais e eu acompanhei, eu acompanhava que em São Paulo era câmera de gás, aquela porcaria não funcionava, aquilo o animal ficava 15 e 20 minutos agonizando lá dentro para depois morrer, sabe? É isso. Então, quer dizer, o estado não pode ter a tutela para cometer este crime, esse sacrifício contra esses animais indefesos. Aqui em São Paulo é proibido e eu vou te falar, em muitos outros estados já são proibidos e aquele que vir a querer derrubar esta lei, você compreendeu? Vai arrumar uma encrenca muito grande com os protetores e com os amantes de animais, porque agora não está mais só na esfera de nós, protetores. Aquele que tem o seu gatinho, aquele que tem o seu cachorro, simpatizante da causa, porque hoje eu acho que 90% dos lares tem um animalzinho. Sim. Então, essas pessoas não vão admitir que o estado venha a matar esses animais porque escapou ou porque já sofreu um crime. Porque eu acho o seguinte, se o estado quer fazer alguma coisa, aquele animalzinho abandonado na rua, atrás daquilo tem um criminoso que abandonou ele. Sim, claro. Já que o estado quer fazer, vai procurar quem era o antigo dono e pune o antigo dono, não o animal. É, pois é. Pois é, né? Qual a lógica disso, né? Aqui a Fátima também colocando muito triste, concordo. A Neuza Ferreira, nossa, que tristeza. Ela está, aliás, a Neuza é de Pedranópolis, interior de São Paulo. Parabéns, parabéns para a live aqui, para você aí com o seu trabalho, né? Obrigado. Deixa eu ver aqui, a Neuza tinha colocado, né? Parabéns pelo assunto abordado, a Ney está emocionante. Não, a gente precisa se preocupar realmente, né? A gente não está falando aqui, né, Luiz, para emocionar. A gente está falando aqui para conscientizar, né? Essa questão, a gente tem que conscientizar do que ocorre, qual a necessidade para se melhorar essas coisas, com o que é preciso para a gente levar mais segurança aos animais socorridos, em questão de atendimento, de suporte, também, de autoridades, de lei, de tudo, né? Apesar que os homens querem transformar as leis somente para o lado deles, né? Então, eles estão, tipo, muitos não estão nem aí, Luiz, com a situação, né? Eles querem se favorecer. Eu digo isso, que é uma coisa que eu sou absolutamente contra, aproveitando, eu acho que a sua opinião é capaz de bater com a minha, a respeito dos eventos que reúnem animais e os usam como circo, né? A todos, mas que fazendo da violência a alegria do povo, só que não é. É rodeios, vaquejadas e afins. Qual é a sua opinião a respeito disso, Luiz? Bom, é a pior ignorância humana alguém achar que um circo está tratando bem os animais. É a ignorância humana achar que o rodeio, que o animal pula porque ele está num espetáculo. Eu, para a gente trabalhar, a proteção animal é a minha missão de vida, mas para que a gente possa discutir, brigar com autoridade, o que seja, a gente tem que ter o conhecimento. Sim, sem dúvida. a gente, aqui no município de São Paulo, foi o primeiro município do país que se proibiu o rodeio. Você compreendeu? Por quê? Porque nós íamos nos bretes de rodeio, a gente levou, quantas vezes nós levamos choque, choque, porque eles dão choque no testículo do animal. Você compreendeu? Aí, quando a gente começava a falar isso que os animais sofriam no brete, todo mundo, não, é um espetáculo e anos batendo, batendo, mostrando a crueldade. Vocês não imaginam o tanto que o animal sofre, sofre em todos os rodeios. barretos, em tudo que é lugar. Quando abre o brete, que aquele animal pula, ele não pula de alegria, ele está pulando de dor. Aquela corda que vai na virilha dele que chama sedem. Ó, Luiz, ó. Muita grana, muita grana que corre. É isso que eu queria. Aquela grana suja com o sangue desses animais com sofrimento. Olha, eu vou te falar, um cara que eu odiei desde o primeiro momento até o último momento que já se foi e foi tarde. Desculpa eu falar assim, tal de pena branca, asa branca, locutor, sabe? A gente discutia com ele, brigava, eu ia nos rodeio e tal, e o cara, não, o pessoal da proteção animal, quem pediu o nosso show. Aí, você imagina, todo mundo vinha em cima, a gente saia escoltado com a polícia. no último momento da sua vida, ele pediu perdão. Ele pediu perdão. Ele pediu perdão. Ele pediu perdão. Você compreendeu? Não é, Luiz, não é contra ele que se fala. Não. Não é contra ele. É contra a atitude que ele, como outros, fizeram, como se isso fosse algo normal. Então, não é normal. Não é normal. Mas, ali, ele, sabia que os animais estavam sofrendo. Sim. E ele comandava uma multidão. O que ele falava era lei. Você compreendeu? Sim, sim. Então, não adiantava eu e meia dúzia de protetores gritar, ó, eles estão maltratando o coitado do boi. E ele chegava lá e falava, não, pessoal, o boizinho está pulando de alegria. Isso mandou, Luiz, isso mandou, Luiz. Isso aqui mandou. Infelizmente. Incrível. Infelizmente. Só que ele reconheceu. E todos eles sabem. Todos eles sabem o que eles fazem, o que eles provocam, qual o problema que eles estão gerando. Eles sabem. Eles sabem. Mas, está aqui. Mas, essas duplas, caipiras, sertanejo, o que seja, olha, eu vou te falar. Eu acompanhei, por causa de fiscalização, muitos eventos. Eu vou te falar, eu sou sincero, o evento, o evento, é muito bonito. Sim. As músicas, a entrada, a devoção de Nossa Senhora Aparecida, sabe? É um espetáculo que te arrepia. É uma coisa tão bonita. Para que estragar tudo isso com o sofrimento desses animais? Poderia-se fazer tudo isso, esse show, tudo isso, mas não com o sofrimento dos animais. As pessoas que vão lá, elas não vão para ver o boi pular, tal, são ignorantes, não sabem porque o boi pula. Você compreendeu? Eles vão para show, tal, tal. Então, quer dizer, poderia, hoje, hoje, Barretos, esses governantes que ganham muita grana, você compreendeu? se colocar no lado do animal. Não é justo ganhar dinheiro com o sofrimento desses animais para jogar o dinheiro no hospital que diz, que faz. Não. Pelo amor de Deus. De jeito nenhum. As pessoas têm que ter consciência. Sim. Então, eu não sei se você ficou sabendo, ou já faz isso aí, já faz, acho que pelo menos um mês atrás, de uma dupla sertaneja, que um deles fez o sorteio de um animal. De um pônei. De um pônei. Meu amigo, na hora que ele fez isso... A hora que a Juliana... A hora que a Juliana viu, mas jogou isso na rede... O povo caiu em cima. Na hora, ele foi lá. Ele voltou atrás, ele desistiu na hora. Porque, meu, como que faz isso? Você está comercializando, você está mostrando, você está entregando uma vida, é não sei o que, para assistir a... Como assim, meu? Nossa, quer dizer, uma coisa sem consciência, né? Pelo amor... Sabe, é porque tem como um objeto, como uma mercadoria. É, então, esse é o ponto. E as pessoas ficam iludidas, ah, não, o pônei do fulano de tal. Então, ela quer, aquela mercadoria, ela não quer porque é um pônei, porque é de fulano, é do cara, é artista, o cara é aquilo. Mas, será que a pessoa que vai ganhar, que ia ganhar esse pônei, tem lugar para o pônei? Pois é. Aí, depois vai fazer o quê? Então, as pessoas têm que ter consciência. Que absurdo. Eles têm vida, eles sofrem a mesma coisa que a gente. Olha, desculpa a gente falar, nessa parte, assim, de sofrimento e tal, mas é só aí, que as pessoas vão saber, que atrás do espetáculo, do rodeio, tem crueldade. você acha que o elefante, ele dança, porque ele gosta de dançar, que ele dançava lá na África? Os outros países, europeus principalmente, acabaram com a tourada, né? A tourada também foi revista nesses países, Espanha, outros países lá da Europa, que usavam a tourada realmente, e o pessoal começou a torcer para o touro, né, meu filho? Porque o negócio é feio. Para o touro. E a situação foi tirada. Muitos rodeios, muitos rodeios, muitas touradas terminaram. Porque a conscientização animal, Luiz, é mundial, se tornou mundial também, né? Essa percepção da vida, a vida existe, a vida está lá, a vida está dentro daquele animal, e somos, temos que ter a consciência disso. Então, todas essas tradições, entre aspas, elas têm que ser mudadas, elas não podem continuar como estavam. A gente está no século XXI, é outra época, outro momento, outra consciência que a gente deve ter, né, Luiz? Olha, eu acho que nós temos que ter, nós sabemos que leis, para prender as pessoas, eu sei que aqui nesse país não consegue aprovar nenhuma lei. ah, você maltratou, você roubou, você vai ficar 10 anos na cadeia. Não, não existe, não tem cadeia nem para bandido, você compreendeu? Não dá, não dá, então, quando a gente falar, não, não, as leis que têm que ser feitas agora, elas têm que ser com multa, altíssima, multa. Não prende mais multa, né? Não, ah, não, o senhor não vai preso, não. Oh, que bom, posso ficar... Pode. Vai pagar uma multa. Você vai pagar 30 mil reais. Oh, mas não tem o dinheiro, não tem importância. O dia que você comprar um masque de cigarro no teu nome, o Estado pega. O dia que você... O tudo vai ficar aqui, até você pagar os 30 mil reais. É só no bolso. É no bolso que tem que sentir. Porque a gente está falando em crueldade e tudo isso, daqui a alguns meses, vai começar que é proibido, mas a farra do boi, que é pior do que as turadas. Oh, nós estamos divulgando. Hoje todo mundo tem um telefone que tem informação. Não é possível ainda, no dia de hoje, fazer a farra do boi. Esse é mais só um tanto, na mão desses criminosos. É incrível, viu? Não, não. É uma coisa complicadíssima mesmo. A gente vê essa... A gente busca, a gente conseguiu ver o crescimento, Luiz, da consciência animal. Da causa animal. Ela cresceu rapidamente. as pessoas começaram a perceber a importância da vida. Principalmente agora na quarentena, a gente tem a certeza que, como a gente comentou, os animais já são evoluídos. Então, eles estão escapando dessa. Nós temos muito a aprender. Nós temos muito a aprender com eles. E Deus não os escolheu à toa para que isso não os pegasse. Para que isso não afetasse o dia a dia deles. Não digo, o dia a dia afetou, porque eles nunca tiveram tanta gente perto deles como antes. Principalmente quem adotou, estou falando. Não os coitadinhos que estão na rua. Mas, essa conscientização animal realmente deu um boom. Enorme. Olha, isso que você falou é tão importante, porque você pode observar. Não estou falando de boca para fora. Em toda esquina, tem um protetor. Pois é. Toda esquina. Você está, ah, o que é? Ah, não. Eu resgatei esse cachorro. Mil quantas pessoas eu converso. Ah, você gosta de animal? Abre o porta-mala, já tem saquinho de ração, potinho para colocar água. Ah, ó, eu não tenho em casa, mas eu vejo um cachorrinho para o carro. Mil, mas muita gente. É incrível. Está sem mesmo. Como as pessoas se conscientizaram, sabe, nessa parte de bem-estar animal, de que está reconhecendo um animalzinho, um ser. isso deixa a gente tão gratificante, porque não foi em vão todos esses anos brigando, trabalhando em prol dos animais, gritando, usando a nossa voz em defesa deles. porque hoje, a pessoa fala, poxa, Luiz, mas você fala tanta coisa de crueldade, se nós não falarmos, você não sabe o que está acontecendo. Não, pois é, não, a gente não quer, Luiz, mostrar, acho que não há necessidade, que a gente sabe que existe, a gente sabe que acontece, a gente não precisa, até eu fiz uma live com o repórter Pet, com o Jorge Guerra, e ele falou isso, ele teve uma observação de um diretor de televisão, que disse que para ele ter destaque maior, ele tinha que mostrar os animais machucados, tudo, falou isso para ele, ele falou assim, de jeito nenhum, não há necessidade de eu mostrar, eu sei o que acontece, e para eu ter popularidade, não tenho que mostrar o sofrimento de um ser vivo. De jeito nenhum. Mas a gente precisa alertar e falar, sem dúvida. É a mesma coisa, de vez em quando você tem que dar um choque nas pessoas, mas uma coisa meio, por exemplo, quando nós, há uns cinco anos atrás, eu acho, nós entramos no Instituto Royal, o Biotério, né? Os Beagles. É, dos Beagles, meu, o pessoal fala teste animal, a pessoa fala teste animal, mas ela não tem noção do que essa palavra, teste, é, na ação, você não imagina, como os animais sofrem, muito, muito, então, a gente sabe, o sofrimento desses animais, porque a importância de, de comprar um produto que não teste animais, então, quando nós entramos no Instituto Royal, para resgatar aqueles animais, você compreendeu? Muita gente falou, eu não sabia que acontecia isso, mas você está cansado de ouvir, teste, o que é teste? pelo amor de Deus, sabe? E diariamente, diariamente, vai comprar um produto, lê lá, não é testado em animal, compra, mande a sua mensagem lá para o SAC, olha, troquei a minha marca, usava tal marca hoje, estou comprando o seu produto, justamente por isso. Pois é. Você vê que hoje, os produtos que não testam animal, a primeira coisa, que o anunciante fala, produto não testado em animal. pode se testar em coisas... E uma bandeira de venda para eles. Essa conscientização também, mas também se protege com relação ao público-alvo, também, isso ajuda eles mesmo, isso aí é uma coisa que tem que ser vista. Deixa eu ver aqui um outro comentário, ah, sim, que a Mara Monte falou aqui no estado de Alagoas, falando de Alagoas, beijo para Alagoas, gostam muito de vaquejada, está vendo? Mara, não tem que parar com isso, minha filha, o negócio, o corredor e o batedor de esteira tem que puxar no rabo do boi e ela cair no meio do local marcado, olha só. É. Mara, eu vou te falar, dá uma olhadinha no Google, essas cenas de vaquejada, quantos vaqueiros saíram com o rabo do boi na mão? Nossa. Tirou, tirou. Você imagina, o rabo é a continuação da espinha dorsal do animal. você pega aquilo, quantos animais ficam aleijados, que caem, não se movimentam mais. Será que é justo fazer isso? Claro que não. Claro que não. Sabe? Então, quer dizer, se coloque no lado do animal, na colocação desse animal, ele já sai ali desesperado. O boi é um animal ruminante, ele come de dia e dorme à noite. Essas porcarias acontecem só à noite. Olha só. Você comeu muitas vezes. É a hora que o animal está no seu descanso, ruminando. Você imagina, você coloca ele ali no brete, aquele som, e colocando aparelho de choque no animal. Ele sai querendo se livrar daquilo. Aí vem uma pessoa, pega pelo rabo e te joga no chão. Que espetáculo é isso? Como uma pessoa que tem Deus no coração, que acredita em alguma coisa, que tem coragem de pedir saúde, proteção, emprego, e aplaude essa crueldade. É, a Mara está dizendo aqui, eu sei que não é justo, é claro. Não consigo mesclar isso. Não. É coisas diferentes. Isso é uma maldade pura. Uma crueldade pura. E o amor de Deus, quando você pede alguma coisa, você tem que pedir. um corpo limpo. Sim. Não é pedir e você, ah, legal, agora eu vou lá judiar de um animal. Não, não pode. É o que você falou do rodeio, né? É lindo ver a veneração da Nossa Senhora Aparecida e depois subir no animal e apertar ele com... É. É lindo isso. Não, eu não consigo entender essas pessoas a fazerem. Qual a lógica, né? Qual a lógica disso, né? Infelizmente, não, né? E Luiz também, né? Uma coisa que a gente toca, eu sempre, quando eu faço as lives PET, aqui, eu toco sobre isso. A gente tem que ter, infelizmente, nós temos que ter seletividade, né? Seletividade para acompanhar as pessoas que estão dentro de uma causa, de um grupo, de um trabalho. a gente realmente selecionar quem faz um trabalho sério, quem faz um trabalho que não seja por interesse próprio, né? A gente verifica isso, a gente sabe, não precisamos falar nomes, mas muita gente aparece para Ibope. Se não der Ibope, não aparece, não ajuda, não aparece, não faz nada. A gente sabe disso, né? Eu não sei a sua opinião a respeito disso. Não precisamos dizer nomes ou não, isso não interessa, mas tem muitas pessoas que usam da causa, ou, no caso específico, a causa animal que estamos falando. Mas, de várias causas, existem pessoas que usam e só aparece ou só faz alguma coisa se der destaque ou der Ibope. Se não der, não aparece, não ajuda, não faz nada. O que você acha disso? Você colocou um ponto bem difícil da gente falar. Mas temos que falar, temos que colocar nossa opinião. Temos que falar, eu acho que as pessoas, elas têm a sua mente aberta para ver quem faz um trabalho sério, aquele que tem uma missão de vida, aquele que tanto faz aquele simples cachorrinho atropelado lá no fim da periferia, você ir lá, usar o seu dia inteiro para resgatar esse animalzinho, acolher ele, ou algum, estourar um biotério ou alguma coisa. Então, as pessoas, elas têm que, elas têm a ciência, elas têm o conhecimento de saber aquele protetor sério e aquele que, falando em protetor sério, e tal, agora nós vamos começar agora a ver cada coisa que a gente não vai acreditar, que agora chega a época de política, né? meu Deus do céu, você, ó, eu vou te falar, sinceramente, se eu tiver errado, você me corrija, eu tenho 53 anos, mas eu nunca vi tanta gente pegando cachorrinho no colo, e quando era... Que nem criança, né? Que nem criancinha, né? Sabe? Eu falo, mãe, cadê esse cara? É que nenhuma candidata que sai a presidenta aí, ela aparece a cada quatro anos. E o que que ela ficou chocando nesse período? Né? Essas pessoas, onde estavam nesse tempo todo? Será que o animal maltratado começa só agora? Né? Em época de campanha? Ah, eu fui lá, eu resgatei, ah, eu gosto de cachorro. Não, candidato, isso que tá no teu colo é um gato. Ah, é gato. O cara não sabe que é um cachorro e um gato, meu. Isso foi bom. Sabe? Não, então, quer dizer, ó, eu te falei isso brincando, mas eu, é verdade, é verdade. Eu estava com uma mulher, não era coisa de campanha, era uma... Um evento. Da sociedade, isso e aquilo, aí ela quis fazer uma... lá um filminho pra agradar as colegas, né? Aí ela pegou o tal, eu estava com um coelho, ela pegou, ai, que bonitinho o gatinho, eu falei, minha senhora, isso é um coelho, ela olhou, é coelho, eu falei, é coelho, sabe? Então, não sabe o que está no colo, mas acha que vai alegrar, tal. Então, pô, pelo amor de Deus, vamos ter consciência, agora é a hora de mudar o seu voto, vote em defesa desses animais, acompanhe, tenha seriedade, de vez em quando você está aí curtindo alguma coisa, mas será que essa pessoa está fazendo por esse animal? Sabe? Porque muitas vezes, eu vejo muita gente colocando em risco a vida de um animal, muitas pessoas querendo fazer leis de proteção animal, mas não é nada de proteção animal, é uma lei que ele está querendo fazer para falar que fez em prol do animal, mas não é justo, não é isso, leis, as leis, hoje existentes no nosso país, no nosso estado, que realmente protege os animais, ali tinha protetor sentado na mesa, conversando, e que tem conhecimento da causa, não é, ah, não, vamos fazer, não, todas as leis que se criaram assim, uma lei que se criou aqui no município de São Paulo, a do circo, né, quando, eu falei, pelo amor de Deus, você, foi uma das piores leis, mas aqui o circo, ele não pode, o animal não pode entrar no picadeiro, né, é uma lei, eu falei, tá bom, você tinha que ter proibido o circo com animais, não o espetáculo, se colocou errado, errado a colocação, então, se o circo fica 40 dias aqui, 40 dias o elefante amarrado pela pata, você compreendeu ali? Então, são leis que você, vez que dar um bem-estar ao animal, você acaba de ferrar a vida do coitado ali, então, tem que se prestar muito atenção em quem você está apoiando, em quem você está acompanhando, se é de coração, se é uma missão de vida, ou se está aparecendo agora para falar que é protetor e não sabe que é gato e que é coelho, né? Não, não, pois é, não, porque eu fiz se esplanar sobre isso aí, porque eu já passei pessoalmente, eu já contei isso aqui em outra live também, algum tempo atrás, com protetor, protetora, né? Eu vou falar protetora logo, mas não especifico o nome, nada, que eu adotei, adotei o cão, nós adotamos o cão e a pessoa, simplesmente, o dono era amigo dela e ela pegou o cão e pôs para adoção, por quê? O dono tinha sido internado, tudo, a mulher do dono falou que não teria mais condições de cuidar, tudo ela pegou, só que o dono nem sabia, não sabia, ela pôs para adoção, eu adotei, eu, Alexandre Abdo adotou com a família aqui, Luiz, depois de quatro dias essa pessoa veio aqui para pegar o cão de volta porque ele tinha problema de saúde, sim, deu para perceber isso, que ele tinha que fazer o tratamento, tudo lá, simplesmente pegou, levou para fazer o tal do tratamento, nunca mais deu satisfação nenhuma, nunca mais deu retorno nenhum e quando eu entrava em contato insistentemente, a pessoa disse que o amigo quis de volta, ela devolveu de volta para o amigo, olha só, e protetora com um grande número de seguidores, não vou falar nome, não me interessa, porque se eu tivesse que falar alguma coisa, eu teria falado na época, isso aconteceu com a gente, em nossa casa, em nossa residência, depois do animal já habituado, já, como se fala? Adaptado, e nós também, com ele, ele se adaptou com os outros animais que temos adotados e aconteceu isso, Luiz, então são atitudes desse tipo que eu não fiz nada com esse grande número de público que nós temos, de seguidores que nós temos, eu poderia prejudicar outros animais que estavam adotados através dela, e outras pessoas que estavam adotando e iriam deixar de adotar, então eu não fiz nada, não falei nada por causa disso, agora atitudes desse tipo, Luiz, é demais para se aguentar, viu? Ale, eu vou pedir só um minutinho para me colocar aqui, porque está acabando a minha bateria, um minutinho só. Coloca aí, coloca aí, vamos lá. Para a gente continuar. Está aí, está o Luiz colocando a bateria lá, estamos falando aqui papo sério, estamos falando aqui papo sério, Leandro, eu falei para o público, estamos falando papo sério enquanto ele coloca a bateria lá. E Luiz, não, a gente passar por isso, a gente sentir na pele isso, né? Porque você começa a gostar do animal quatro, cinco dias com você, você quis adotar porque você sentiu empatia com o animal, o animal sentiu com você, e você passar por isso, essas atitudes, por isso que eu falo da seletividade, de observar quem realmente trabalha com seriedade, ajudar realmente quem precisa na realidade e fazer isso. Nossa, foi uma sensação horrível e a pessoa simplesmente não falar mais nada, as poucas vezes que falou, bloqueou o contato e ainda a última coisa que disse foi devolver para o meu amigo sim. Foi isso. Simples assim. E aí, o que você acha disso? Alê, eu vou te responder de um fato que ocorreu aqui. Há um tempo atrás, uma mulher chegou aqui com um cachorrinho e ela entregou para a minha esposa, a Juliana. Falou, olha, esse cachorrinho aqui, veio a família, você precisa de ver. Veio aí e falou, a gente não quer mais esse cachorrinho, tal, não quero. Aí a Juliana pegou, falou, não quer? Tudo bem. Está ótimo, a gente assina, a pessoa, quando vem aqui entregar, a gente fala, ó, eu não quero mais, tal, tal, estou doando para onde, tudo bem. Pegou, tem um documento, a minha vontade de falar para aquela família, né, mas não dá, não dá, deixa, a gente só dá um, eu converso, olha, tem muitos animais que a gente pega aqui, uma ONG, um abrigo de animal, não é lugar para animal, muitos animais que chegam aqui morrem de depressão, depressão, esperando o covarde do dono vir pegar, mas ele acha que porque deixou aqui na minha mão, deixou num abrigo com 100, 200 animais, acha que está bem, você compreendeu? Então, essa pessoa veio, entregou para a Juliana, assinou, tal, no outro dia, veio a sogra, a mulher, junto com o marido lá, que veio deixar o cachorro, ela pegou, falou, olha, eu quero o animal, não, mas vocês deixaram aqui, não, eu quero, mãe, por que a senhora quer agora? Não, porque meu marido, meu marido, falou que não vai judiar do animal, mas como não vai judiar? Não, porque... Está tocando aí, está tocando. Porque, olha só, a história era, o cachorrinho dormia na cama do casal, dos idosos, como o cara maltratava o animal, o cachorrinho fazia xixi, no lado do marido. É, não, eu tenho... Muito cachorrinho... Bem feito. Bem feito para ele. E o cara, já colocou o cachorro na rua, agrediu o cachorrinho, então a família decidiu doar o animal. Com tudo isso, nós pegamos o animal. No outro dia, chegou o quê? A família inteira, querendo o cachorrinho, porque falou que não ia... Está tocando o telefone, Luiz. Alô? Oi, oi. Oi. Oi, oi. Está tocando o telefone. Caiu. Oi, Luiz. Caiu um pouquinho aqui a imagem. Caiu um pouquinho aqui a imagem do Luiz Scalelli contando esse caso aí. Não, sem dúvida alguma, a gente tem todos esses problemas que enfrentamos. Estavam ligando para você aí. Desculpa. Não, vai lá. Aí a família veio aqui no outro dia querendo um animal. Falei, não. Não vai. Vocês não vão pegar esse animal. Não, porque eu conversei e falei, não. Ele está falando isso agora. Amanhã o cachorrinho vai fazer, ele vai cometer tudo isso. E vocês não vão vir mais trazer para a gente. É. Vocês vão fazer, abandonar, vai jogar, vai dar para qualquer pessoa. Não vão devolver o animal. Pois é. vou entrar na justiça. Eu falei, faz favor. Vou te passar todos os meus dados. RG, nome, tudo de bem. Olha, incrível. Eles procuraram um canal de TV. Por um canal aí, um programa, Ibope e tal, que entregaram. Aí eles vieram aqui. Falei, poxa, o casal, né? Aí filmou o casal, a família inteira chorando. Aquela coisa da vontade de ser, né? A família inteira chorando. Ó, o senhor não vai devolver? Não. Falei, não. A gente está cansado disso. As pessoas que não conhecem, elas acham, mas tadinho do cachorro. Tadinho não. Tadinho? Sofreu muito e vai sofrer. Vai sofrer de novo. Aí o programa de televisão foi ao ar. O repórter passou tudo aquilo. O rapaz do programa, ali, ele, quando terminou tudo, chamou o assistente dele ali de palco e tal, né? Falou, olha, o rapaz está certo. Eu também não devolveria. E não... E tá na família. Olha. Ele julgando. A juíza chegou e falou, jamais. E foi a juíza? Foi a juíza. A juíza. Foi praticamente. Eles entraram na justiça. Você compreendeu? Vamos lá. A juíza falou, não, não. Em preservação da vida deste animal, continua a aposta e a guarda com a associação de proteção dos animais. E acabou. E acabou. Você compreendeu? Porque as pessoas são cruéis, as pessoas são ruins. Você acha que ia resolver o problema ali? De jeito nenhum. Claro que não. De jeito nenhum. E é na primeira semana. Depois, o cachorrinho vai lá, ele pode agredir, pode abandonar, pode dar veneno. Quantos animais são envenenados aqui? É, vai dizer que comeu sem querer. É. briga de vizinho, quem paga são os animais. Então, por toda essa experiência, né, a gente decide ficar com a guarda. Quem vai resolver é a justiça. Você compreendeu? Mas, por quem, jamais entrego que eu vou estar entregando a vida de um inocente na mão de um criminoso, de uma pessoa ruim. Não, pois é. Com o coração. Então, não fico. Não entrego. Não, 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 tá certo. A atitude, a atitude que vocês tiveram, com certeza, é corretíssima, né? Só pra complementar um assunto que nós falamos dos bois lá, né, a Mara falou, né, não é só a noite não, só termina quando todos os vaqueiros ganham. Às vezes, dura três dias, três dias. Depende do número de vaqueiros inscritos e também do valor do prêmio. Olha só que absurdo. A Sarita Lima disse, aí, Luiz, estou adorando você falar a verdade mesmo. Tá certo. Mas, quando a gente está pra defender uma vida, qualquer que seja, você compreendeu? A gente tem que agir, tem que falar a verdade. A gente não pode esconder nada. Porque estamos falando de um inocente, você compreendeu? Sem dúvida. Pra mim, eu sei me defender. Agora, um coitadinho, um animal, o que que... Meu, a pessoa dá uma paulada, ele se apoia, ele fica pulido ali e tal. Incrível. Leva cinco, dez pauladas e se essa pessoa for o dono, ele joga o pedaço de pau e fala, Totó, vem cá, o cachorrinho vai lá abandando o rabo. Pois é. Vai orar a face dessa criatura. Pois é. São muito superiores a nós. Então, nós temos que fazer valer a nossa voz em defesa desse animais. Viu crueldade? Liga pra 190. A polícia, ela tem a obrigação. Não é favor. polícia militar é obrigado a ir no local onde está acontecendo maus tratos. Maltratar animal é crime e quem tem que ver crime é polícia. Tá bom? Então, pessoal, liga. Não, com certeza. O Luiz está correto mesmo. Existe a delegacia aqui em São Paulo, de proteção aos animais também. Aliás, eu fui até chamado uma vez na delegacia, Luiz, porque a gente tem a comunidade e tem o grupo, né? E no grupo foi feita uma denúncia a respeito de um caso lá, tudo, e foi verificado isso, tudo lá. O policial quis entender como que funcionava o grupo, como que era tudo, e até deu parabéns pra gente, porque ele falou, vocês são um canal de comunicação importante, né? Eu falei, o que que eu fui chamado aqui, né? Eu falei, policial. Ele falou, não, porque foi postado tal coisa no seu grupo, não sei o que lá, queria saber como que funciona isso daí, como que é o trabalho. E a gente abre espaço, né? Pra colocação e tudo, só que, no caso, no grupo, né? Do Alegria de Pet, as denúncias tem que ser realmente fundadas, né? Ter o fundo de verdade, ter realmente comprovação, pra poder fazer realmente uma denúncia, alguma coisa pra colocar lá. A gente não vai deixar uma coisa que não seja real, né? E a gente ficou contente do elogio do policial a respeito do grupo que funcionou como proteção, no caso desse animal aí, dos maus tratos, né? Então foi muito importante. E o trabalho que o Luiz faz realmente é pôr a cara pra bater, né? E dar voz a quem não tem voz, né? Ele só tem latidinhos, então somos as vozes de quem não tem voz, Luiz. Olha, você falando da delegacia, é a delegacia que fica ali na Avenida São João, no sétimo andar, a primeira e a segunda delegacia. Isso. É parte de um trabalho excelente, muito bom, eu acho que o governador deveria olhar melhor para os animais e para esta delegacia. Sim. Porque nós sabemos que o terceiro pior crime que existe, maior, é o contrabando de animais. O primeiro é a arma, o segundo droga, ou muda alguma coisa assim, e o terceiro é animais. Pô, se sabe que o terceiro são os animais? Ah, então... Não existe duas delegacias? O primeiro e o segundo é delegacia? Pois é. Pô, e você chega lá quando a gente fica pesquisando, fica monitorando muitos crimes de maus tratos, né? Então, quando a gente chega lá, já chega tudo já embaixo. tudo certinho, fala, ó, pessoal, fiz isso, 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 tá marcado pra tal dia, tal, então, o pessoal se reúne e a gente vai lá e pega, né? Nós pegamos a venda ilegal de animais silvestres, né? Mas isso, nós ficamos aqui a associação um mês trabalhando antes. Chegamos lá, passamos pra eles, saímos lá com o pessoal e pegamos. e foi muito gozado que, ó, deu tudo certo, pegamos o cara, isso, aquilo, levamos pra delegacia e era o primeiro dia do delegado lá, né? E o delegado tinha vindo de uma outra delegacia e ele tava desesperado e toda a equipe também, né? A Escrivão olhou pro delegado e falou, doutor, deixa eu me dar licença, mas, ó, o primeiro macaco a gente nunca esquece. Foi a impressão de muitos animais que eram macacinhos, a mulher falou, meu, eu não sei o que fazer, tal. Aí nós fomos, olha, é isso, é aquilo, tal, isso aqui é de tal espécie. Então, eles têm maior, olha, hoje está muito bem estruturada. São pessoas que realmente gostam do que está fazendo. Só que, senhor governador, ponha mais policiais, abrem mais, delegacia de proteção animal. O DEPA, quem criou isso foi o nosso irmão Feliciano Filho, o deputado, hoje não é mais, mas ele que criou. Então, quer dizer, dá condição da população a ajudar esses animais como se deve, né? Sim, sim. Então, eu tava até procurando aqui, tô procurando aqui o nome do policial que me atendeu aquela vez, que é o Dorival. Eu quero mandar um abraço pro Dorival, se ele acompanhar aí o nosso Alegria de Pet outro dia aí, é o Dorival, que é da delegacia de proteção aos animais aqui em São Paulo, que o Luiz lembrou que na Avenida São João lá, né? E sem dúvida, a gente tem que aproveitar, os poucos recursos que temos legais têm que ser aproveitados, né? A gente quer sem dúvida que tenha muito mais, né, Luiz? Porque a gente precisa realmente desse apoio de autoridades em relação a isso. E a lei também tem que se atentar a esses casos absurdos, né? Então, juíza como essa daí que entendeu que não, não vai voltar pra família, são pessoas conscientes, né? Porque existem outros casos aí, não sei se você viu também nas redes sociais o caso daquela menina que usou os dois cães pra fazer aquele joguete de colocar na cara das farinhas lá, né? A bendita do juiz, lá o juiz, não sei eu, deu o caso de ganho a ela. Quer dizer... A ela? Não vi. Não, ficou com ela. Não conseguiram tirar dela os dois animais, os dois pets. É um absurdo, meu. Me desculpa. Ela usava no jogo de... Aquela joga farinha na cara, ela baixava os animaizinhos e punha farinha na cara da... dos animaizinhos. Que absurdo. Nós fazemos isso daí, é divertido tudo. Eles, se acontece alguma coisa desse tipo, eles moram, inclusive, asfixiados. E ela fazia uma pergunta, não sei o que, a pergunta, e abaixava a carinha dos pets dentro da farinha pra fazer graça. Eu vi. Eu vi esse vídeo. E tentaram tirar dela e não conseguiram, Luiz. Eu não acompanhei o fim. Agora, você me fala. Como é? Olha, né? Não vou discutir o pensamento dessa juíza. Você compreendeu? que ela ali, não sei o porquê, mas eu tenho certeza que ela, como pessoa, eu imagino que é o que uma pessoa dessa que viu que ali, vídeos, viu a crueldade, o sofrimento desses animais, considerar diversão. estar na mão dela, ela, entregar pro senhor Goss, falar, continue, parabéns, pelo que a senhora, é isso que ela falou, a hora que entrega, que devolve, você compreende, ela tá falando, e você acha que essa pessoa vai fazer isso? Pois é. No meu pensamento, no meu pensamento, a mãe, olha, porque são crianças, mas tem tanto crime atrás aí, tanta indignidade, que não é possível nós ficarmos na mão de juízes assim, você compreendeu? Então, não dá, não dá pra aguentar, eu não sei o que que, agora, falando em nós, o que que eles estão fazendo com nós, população, nós viramos um rebanho na mão desse pessoal, eles falam o que é, não tem mais noção da vida, da vida, da dignidade, essa pessoa acabou com a dignidade desses animais, o sofrimento, e ainda o juiz entrega, ah, cara, eu não tinha, eu não, eu não tinha acompanhado, a decisão foi essa, e, e também, quando teve aquele caso absurdo, né, da Rinha e Mariporã, que o primeiro juiz soltou 40 lá, né, quer dizer, a segunda juíza que pegou mais da metade de volta, e alguns que se mandaram, né, mas, sem dúvida alguma, o juiz que liberou todos eles, não tinha a mínima noção, não ficou nem para averiguação, ah, dá um, um valor aí de, para sair fora, e acabou, quer dizer, só é simples assim, né. Ale, diz que o Doutê falou do Pitbull, desculpa aproveitar esse espaço aqui, para mandar um abraço mesmo, um aperto de mão, ao delegado Bruno, Bruno Lima. Mandei um recado para ele hoje, eu quero entrevistá-lo aqui também, quero fazer uma live dele, mas é difícil falar com esse homem, viu. Vou mandar um recado para ele, ele é incrível, meu. Fala para ele por mim aí. Toda vez que eu, Bruno, tudo bem? Ô Luiz, estou aqui num resgate, isso e aquilo, pô, mas o dia inteiro. Então, nesse caso do Pitbull, ele foi uma peça essencial, fora de série. Parabéns, Bruno, parabéns. Eu me orgulho de ter você como um amigo meu, admiro o seu trabalho, parabéns. A política precisa realmente de pessoas que venham defender os animais, e os animais estão sendo representados de você, viu. Ele é, é o que eu falei, Luiz, ele é uma das pessoas que a gente tem como representatividade real que está assumindo, assume uma posição de autoridade além da gente a respeito de resolver alguma coisa e ele realmente faz. Então, na seletividade, ele é uma figura pública que faz. Então, não é uma pessoa que está de enfeite aí, não. Eu quero mostrar aqui, eu quero mostrar, Luiz, eu até entrei aqui, se o público não viu esse absurdo, esse absurdo, eu vou colocar a cena aqui, eu espero que o senhor Facebook, o senhor YouTube não me corte com essa cena, né, a respeito, ó, que absurdo, olha que absurdo, isso daí é correto, olha só, olha isso, quer dizer, não preciso mostrar mais nada, eu só quis mostrar essa cena, eu só quis mostrar essa cena, aí depois o pessoal ficou numa sequência do vídeo aqui, tirando sarro, fazendo com os humanos, tudo, né, mas é um absurdo ver isso, e a pessoa ainda ganhar pra ficar com o animal? Essa, essa é uma senhora, uma comerciante, né? É, eu não lembro exatamente, eu sei, eu achei o vídeo agora aqui, mostrei pra vocês aqui, pra vocês verem. Sabe, como nós, protetores, estamos fazendo nesse caso, que a justiça cruza os braços e vira as costas pro animal, nós estamos divulgando o comércio dessas pessoas, olha, a dona Maria ali que vende bolo, ela fez isso com o cachorro dela, não cumpre o bolo dela, não faça isso, sabe? E estamos fazendo, e tá dando resultado. É alternativa, né? Quando vem a pessoa maltratando um animal, ó, o vizinho aí, e todo, então, isso a gente tá cansado de fazer, a pessoa fala, pô, não é, porque se a gente não começar a se manifestar, pois é, não vai dar certo. Pois é. O poder público que tem a guarda, que pode fazer, olha, eu só conheço um caso, eu tô com 36 anos de proteção animal, Eu pensei que você tava com 36 anos de idade, Luiz. Fala aí, fala aí. Ó, eu só conheço um caso nesse país, de que a pessoa que cometeu maus tratos, crueldade, que matou um animal, tá preso. É o caso da Dalva, da Dalva. Ela que cometeu, matou dezenas de animais, porque a promotora do caso, eu esqueci o nome dela, uma grande, olha, eu admiro tanto essa mulher, me desculpa, desculpa mesmo, peço perdão, e toda a educação, eu esqueci o nome dela, é fora de série, o que essa mulher fez em defesa desses animais, ela pegou tanto, se eu não me engano foi 53 animais, só naquela noite que ela matou, que a Dalva matou, ela pegou, ela dividiu, ela, ó, dona Dalva, a senhora matou este animal, dona Dalva, a senhora matou o segundo animal, o terceiro tal, não acumulou, porque quando você acumula, cai naquela lei, três meses a um ano e não vai preso, ela colocou três vezes para o animal, três por tal, por isso que ela, ela falou, não, a senhora cometeu um crime, a senhora cometeu o segundo crime, o terceiro crime, e aí, por isso que a dona Dalva está presa e tem que apodrecer na cadeia, e a gente tem que mostrar o que ela fez, o único caso, a coleguinha de estrela dela, ó, essa senhora aí, ela fez isso, ela matou, tem uma cena de um senhor, que ela, esse senhor levou o cachorrinho de banho tomado, deu para ela com o carinho, e a noite a polícia foi lá, revirou o lixo, aquele cachorrinho estava morto, ela matou esse cachorro, você compreendeu? Essa mulher, eu não vou rogar praga, mas eu quero que tudo de mal, mas Deus está vendo, Luiz, Deus está vendo, Luiz, porque não é justo, ó, faz favor, a gente, olha só, olha só, tá pra adoção, Luiz, tá pra adoção aí? É, pra adoção, foram abandonados, cinco irmãozinho, bem bebezinho, sobe ele um pouquinho, sobe ele um pouquinho mais aí, que eu estou mostrando o endereço, sobe ele um pouquinho, olha que bonitinho, olha, SRD? Legítimo, SRD legítimo, Vira a latinha, legítimo, olha que bonitinho, esses aqui, eles chegaram ontem aqui na ONG, né? Hoje, eu vou levar eles pra casa, que lá a gente consegue cuidar melhor, né? Tá sem a mãe, Luiz? Um bebezinho de tudo, né? Tá sem a mãe? Então daqui, sem a mãe, é incrível, né? Largaram aí na frente? Não, uma protetora encontrou e pediu ajuda, né? E nós pegamos, opa, traz aí, vamos cuidar desses carinhas, né? Até a gente arrumar, tá com fome, tá? Que bonitinho, né? Isso daí que faz a gente, a gente continuar a defendê-los, né? Isso, olha, você quer aprender a ser gente na vida? Você quer ser um ser bom, não uma criatura pra fazer peso nesse mundo? Aprenda com eles. Pois é. Que tem gente que veio aqui só pra fazer peso, incrível, tá até atrapalhando o mundo rodar assim, tá fazendo tanto peso aí, que daqui a pouco o mundo vai começar a fazer assim. Não é possível que seja útil, né? Mas isso que a gente tá falando, né? Tudo que tá acontecendo agora realmente é uma volta, né? Do mundo a essa limpeza, né? Geral, né? Porque, olha, tá difícil, estava muito difícil, tá difícil agora com a situação, mas estava muito pior, você quer saber, viu? Porque a coisa tava feia, pra aguentar determinadas figuras, tava feia, viu? Pra gente suportar isso, porque são pessoas que não têm o mínimo de percepção humana e humanidade, a gente quer dizer em todos os sentidos, né? Ser humano não é o ser humano, nós, homem, né? Ou mulher. A humanidade, num todo, tava muito difícil de se encontrar, né? E agora estão todos se encontrando dentro das suas casas, dos seus quartinhos, dos seus quartos, né? Junto com a sua família, então prestem atenção no que vocês fizeram, porque no futuro, quando vocês voltarem pra rua, vocês não façam mais também, né? Vocês prestem atenção no que vocês agiram, do que vocês aprontaram por aí, porque a coisa deu volta, e a volta, às vezes, não vai dar duas vezes, não, viu? O negócio tem hora certa, viu? Né, Luiz? Olha, lá em março, quando começou isso aí estourar, o pessoal aqui do escritório, aqui da ONU, começou a ficar tudo desesperado, eu olhei no olho de cada um e falei, vamos viver hoje bem e certo. Sim. Se amanhã a gente estiver aqui, vamos viver o amanhã, porque a gente não sabe se vai ser ruim ou se vai parar por aqui. Vamos viver o dia de hoje, vamos fazer as coisas hoje certas, porque se você tiver o dia de amanhã, hoje você fez certo, então amanhã vai ser muito mais fácil você passar o dia. E vamos, e vamos indo, não adianta você desesperar hoje, você compreendeu? Porque nós já erramos no passado. Sim. E a gente se enganou de falar que não tinha tempo para observar, não tinha tempo para ficar, para fazer, para aproveitar, o que seja. Você compreendeu? Então, isso veio para dar um chacoalhão na gente. É, pois é. E vamos viver hoje dignamente, você compreendeu? Com respeito, não pisando no nosso semelhante, não maltratando os animais, porque se amanhã a gente tiver a graça da vida, a gente sabe que preparou o dia de hoje e amanhã vai ser muito mais fácil. Pois é, será, com certeza. passar o dia. Então, é isso que a gente tem que fazer, sabe? É, ah, mas espera aí, tal, meu, viva a sua vida. Vamos, vamos fazer, sabe? Se não consegue fazer o bem, não enche o saco de quem está fazendo. Sabe, você já está fazendo muito, se você não atrapalhar quem está fazendo. Pois é, é verdade. É verdade, sim, né? Sem dúvida. Aproveitando aqui, vamos repetindo aqui o Instagram. Estou passando toda hora o endereço da PASFA, os contatos, mas vamos falando aqui, ó, Instagram, Proteção Animal Resgate. Vamos de novo ao WhatsApp, aqui, contato com a Juliana, 991-6218-55, né? O Facebook do Luiz Proteção Animal e mais uma vez o endereço da PASFA, Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis, Rua Santo Eliseu, 272 Vila Maria, 2955-4352, Código 11, aqui em São Paulo, Zona Norte, Vila Maria, em São Paulo. A gente aqui está, eu estou colocando toda hora, tudo o pessoal está vendo sempre, né? O pessoal aqui dando parabéns pela live, a Isilda Marcon dando parabéns, né? A Sarita tinha colocado aqui, obrigado, Luiz, você sim, a voz dos animais, te admiro, né? E a gente aqui, sem dúvida, muito contente, eu estava dando uma verificada, aproveitando que eu estou dando uma olhada na página no celular, né? Já próximo de 1.500 pessoas alcançadas nessa live, então a gente fica contente com isso, isso daí só na página, só numa página, né? A gente faz o compartilhamento em cinco páginas diferentes e depois estaremos no nosso canal YouTube, né? Está aqui, TV Channel Network, TV Channel Network estará aqui com essa live do Luiz Escalé, à disposição lá para todo mundo compartilhar a vontade e assistir quantas vezes quiser e olha, aí eu faço o pedido, inscreva-se no canal, porque todo mundo assiste, mas ninguém se inscreve, eles são tudo danados. Não, o importante é se inscrever, pô. Não, é porque a gente tem, Luiz, a gente tem um alcance de acessos em 115 países, né? Nos aproximando de 600 mil visualizações no canal e alcançando, sem dúvida alguma, um alcance muito bom e não dá nem 10% das pessoas que estão inscritas, que viram o canal que estão inscritas, para você ter uma ideia. a gente já está chegando em 5.600 pessoas inscritas. Deveria ter em torno de 50 mil, pelo menos, porque o pessoal tem preguiça. O pessoal tem preguiça. Vamos acabar aqui, para um minutinho e se inscreve. Agora deu, porque a gente, vamos curtir aí. Fala, TV Channel, fala aí, Luiz, fala aí, inscreva-se no canal da TV Channel. Ah, eu, meu, você desculpa, não estou confundindo. Da TV Channel Network. TV Channel Network. Beleza. Tá bom? É isso daí. Valeu. O Luiz está que nem eu, a gente tem 20 anos de idade e não enxerga mais nada. Você... E... Está aqui, é importante, eu deixo sempre aqui o endereço aqui da Páscoa, é muito importante o trabalho que é feito lá. Eu até falei para o Luiz que, se eu não me engano, eu já estive lá, levei um cachorro que nós resgatamos aqui e falando a respeito dos resgates, né? Eu queria que você falasse aí do trabalho da Páscoa, como que funciona, como que é o esquema, a respeito dos cuidados, quantos animais vocês têm aí para adoção hoje. Como que está funcionando a Páscoa? É. A associação, ela não é um abrigo de animal, né? Tá. Ela... A atuação dela é 100%, quase 100% na parte de fiscalização. 10% a gente põe na parte de divulgação, de conscientização, porque nós damos palestra em escola, palestra, vários jeitos da gente passar a proteção animal, a conscientização. Você, pessoalmente, que vai nas palestras? Exato. Porque a gente trabalha na conscientização e na fiscalização. A gente conscientiza o que é maus tratos e tal. Se a pessoa ignora, aí parte na fiscalização. A ONG, nós temos aqui uns 80 gatos, né? Tem mais uns 20, 30 animais, cães, todos para adoção, mas são animais que a gente fala que são indoáveis, porque são animais velhos, animais sérios, né? E esses que a gente resgata no dia a dia, a gente prepara eles 40 dias, 50 dias, castra, vacina, e fazemos o evento de doação toda semana. Aonde? Aí mesmo? aqui mesmo. Nós fazíamos ali na Avenida Angélica. Ah, tá. Mas agora, com a pandemia, nós mudamos aqui o nosso evento aqui na... Todo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Externo ou interno? Como que funciona? Nós temos na parte do fundo, né? Onde os animais ficam. Então, na portaria, a gente distribui senha. A pessoa fica do lado de fora. Tá, tá. Pra não ter tanta gente. E entra um em um, vai lá, escolheu, gostou, ótimo, preencho um questionário, assina um documento, ali ele é alertado que o que é maus-tratos, como é tipificado, tal, ele não pode doar o animal. Passa por uma pesquisa, né? Se ali a pessoa for apta, a gente achando que a pessoa é apta, aí ela adota o animal, e ela também tem um período de 15 dias para ela se adaptar com o animal ou o animal se adaptar com a pessoa, né? Se não houver esta adaptação, ela pode devolver. Por que pode devolver? Porque, você imagina, de vez, não é assim todos os dias, mas já aconteceu. A pessoa vem, adota um cachorrinho, chega em casa, ou a minha mãe não gostou. Ah, o cachorrinho latiu, chorou, tal, vem, devolve, devolve. A gente prefere que devolve. Mas, em 15 dias. Porque se passar isso, o animalzinho já começa a achar que ele tem uma família. É, pois é. E quando você for vir devolver, ele sofreu outro abandono. Sabe? Então, o cachorrinho já está se acostumando com aquela família. ele já tem o sofazinho dele, a comidinha. Você imagina, depois, você colocar na cabecinha dele, ah, o fã não quis. Então, ele vai sentir um outro abandono. Sim, pois é. É que nem esses filhotinhos, eu vou levar para a minha casa. Quanto são que você falou desses filhotinhos? Desculpa. São cinco. Cinco vieram? Nossa. Cinco filhotinhos. Então, eu vou te falar, o cuidado que eu vou ter ali com ele é a papia dele, a caminha gostosa, tal, isso e aquilo, mas eu não vou pegar ele, oh, que bonitinho, tal, tal, sabe? Eu vou tratar ele com todo carinho, mas eu não quero que ele se envolva comigo e com a Juliana. Você compreendeu? Eu quero que ele entenda ali a comidinha, tal, mas o carinho, aquela coisa de você pegar isso e aquilo, eu não posso dar. Porque a hora que eu entregar para você esse filhotinho, ele vai pensar que eu, Luiz, estou abandonando. É, pois é. Não tem essa percepção, né? É, então a gente tem que preparar o animalzinho para que ele, tudo esse preparo, para que ele não sofra essa passagem da minha mão para a sua, se você vai querer. Sim. Aí você vai pegar ele, vai levar para a sua casa, para a sua família, vai dar carinho, tal, a hora que você fala, você lembra do Luiz? Aquele cara, ele nunca me fez, ele só me dava água, comida, caminha, ele nunca me pegava no colo, como você... então, ele vai falar, sorte que eu saí dele, sabe? Porque ele está recebendo... Eu não posso, é trair esses animais. Eu não posso... Você está, digamos, dando os primeiros socorros, né? A primeira... É, você compreendeu? Eu estou ali dando uma dignidade para ele, preparando ele realmente para uma família. Eu não posso enganar este animal, que na minha casa vai ser o lar dele, sabe? A gente... Nós temos que conscientizar isso, porque os animais, eles são superiores a nós. Sim. Se você começar a passar uma coisa, ele vai achar que ali é o cantinho dele. É, você compreendeu? Então, com todo o respeito, todo o carinho, a gente prepara. E, ó, quando eles chegarem agora à noite em casa, a primeira conversa que a gente tem com eles é o seguinte, aqui ninguém é de ninguém, então, porque não adianta ah, eu não vim em casa. Não, não. Você está aqui de hóspede, vai ser muito bem tratadinho e tal. E falando nisso, um dia uma repórter falou, mas Luiz, você fala com os teus cachorros? Eu falei, não. Eu não falo com eles. Ah, bom. Eu falei, não. Eu faço reunião. A gente tem muitos cachorros, não dá para falar. Reúne todo mundo, fala uma vez e pronto, né? Pois é, pois é. Esse é o trabalho que a gente tem com esses carinhas, para arrumar, dar uma dignidade para eles e a pessoa que vir a adotar, ela tem essa consciência. Agora, voltando a falar da Páscoa, né? Nós temos aqui essa clínica popular que atende de 100 a 150 animais por dia, né? Então, quer dizer, a gente atende muitos animais de moradores de rua, de favelas, né? quando pega fogo nessas comunidades. E o suporte de tudo isso, Luiz? E o suporte para tudo isso? E o suporte que você tem para tudo isso? Olha, com a clínica veterinária, ela consegue, a gente consegue dar uma condição para esses animais, você compreendeu? Muito apertado, é difícil o mês aí que a gente consegue trabalhar legal, mas a gente consegue sim fazer o que a dona Alzira criou aqui, sabe? Eu tenho o maior respeito pela dona Alzira, a admiração, ela já teve a sua passagem, mas ela deixou aqui um legado para os animais, ela deixou o ensinamento muito forte e a gente passa. Então, quer dizer, tudo isso que hoje nós conseguimos fazer é porque lá atrás a gente aprendeu e seguiu pessoas sérias, sabe? Então, é isso que é gostoso, né? Porque aí o pessoal fala, ah, mas vocês não aceitam doação e tal, né? Vocês não têm o carnetinho e aquilo. Até nós tínhamos, sabe? A pessoa que quer contribuir, tal, a gente passa o número da conta, tudo bem e tal, mas antes a gente tinha aqueles associados, né? E uma ocasião, chegou uma senhora aqui, mil, ela humilhou, mil milhou, humilhou o outro colega aqui, agora vocês não querem pegar um animal, porque eu ajudo a associação há tanto tempo, isso e aquilo, mas senhora, não é porque a senhora ajuda, que a gente, nós não temos lugar para recolher animal, isso, mil, mas essa mulher fez um aoê, aí eu falei, poxa, mas a gente não tem tanto associado assim, o que que é, né? Aí o colega falou, mas senhora, por favor, né? Meu, isso que eu estou falando, eu posso falar, porque tem registrado, sabe quanto ela ajudava a associação por mês? Três reais. Ué? Três reais. Eu falei, mas minha senhora, veja quanto tempo a senhora contribuiu. Toda ajuda é válida, mas desse jeito não. Eu agradeço, eu agradeço de coração, de coração, você compreendeu? Muito obrigado, muito obrigado, mas não é, as pessoas acham, aqui a pessoa tem que doar de coração, sabe? Olha, vai, parabéns, não uma troca, não, eu vou dar três reais para o Luiz, na hora que eu pegar um cachorro, eu vou correr lá, ele tem a obrigação de pegar. E larga lá. Não é assim. Não. O povo, pelo amor de Deus, aprenda, a roupa que você vai doar, não é aquela roupa que você não quer mais rasgada, porque a pessoa que vai receber também não quer a roupa rasgada, sabe? Doe, aquilo que você põe, esta camisa, que eu dou, o tênis que eu estou usando, eu dou, mas não é resto, sabe? Faça de coração, aprenda, assim, aquilo que você está doando, você tem coragem de usar? Sim, sim, então doe, você compreendeu? Sim. Agora eu não vou doar um tênis, ah, eu vou doar porque rasgou, então você não está doando, você vê se quer jogar fora do Luiz, você está jogando lá. Você está jogando lá. E aí eu peguei e falei, vamos fazer o seguinte, agradeço, tem muita gente que nos doa a ração, traz aqui jornal, que seja, isso, é de coração, eu aceito muito, obrigado, mas a gente não está neste mundo para troca, sabe? Pois é. Esse negócio não dá certo, não, eu acho que a pessoa não tem que ter uma moeda de troca, tudo na vida que a gente tem que fazer, é aquilo que eu falo, sabe? Tem pessoas até que acham tal, falam, olha, hoje eu sou abençoado, graças, eu sou abençoado, porque tudo que eu faço, eu faço por prazer, eu não tenho nada na minha vida que eu faço por obrigação. Está certo. O dia que eu tiver uma obrigação para fazer, eu não faço, eu caio fora, eu faço é por prazer, por isso que a gente faz bem feito e dá resultado, sabe? Quando você tem aquela obrigação, não, faça tudo por prazer, não faça nada por obrigação. Não, está certo, está certo, disse tudo, com certeza, a gente tem que ter essa percepção realmente que não é moeda de troca a vida da gente, né? Não, não. Tem até um aviso aqui do Leonardo Zetterman, meu Deus e Zetterman, presente também, é uma organização, acho, temos uma página no Facebook que chama meu Deus e Zetterman, ajudamos esses anjos de quatro patas, já fizemos muitas doações, muitos resgates, amamos esses anjos de quatro patas, também aqui assistindo também a live do Luiz Escalé, aqui também presente, né? Todo mundo acompanhando aqui, o pessoal não tem só preguiça de se inscrever nos canais de YouTube, mas também tem medo de fazer comentário, mas você vê a quantidade de gente que alcança, né? Então, ainda bem que não dá para acompanhar todo mundo comentando, mil e quinhentos comentando não ia dar conta, mas parabéns pela live top, aqui a Joyce novamente, Cartura, né? Falando aqui, e sem dúvida, né, Luiz, o trabalho com seriedade, um trabalho claro, cristalino, né? Que a gente pode usar a frase cristalino, né? É muito importante, né? Essa coisa de não usar a causa para si próprio, não usar a imagem dos abandonados, tanto pets quanto humanos, como tem as ONGs que cuidam também dos humanos para favorecer a imagem própria, isso é uma coisa que a gente não compactua, não quer, e não faz parte da gente, né, Luiz? O Leonardo aqui também parabéns para vocês, obrigado, Leonardo, com certeza. Obrigado. Então, a gente não compactua dessa utilização da imagem do sofrimento, das dores, do abandono para favorecimento próprio. A gente acha que isso daí não vai levar a lugar nenhum, né, Luiz? A gente tem que buscar, sem dúvida alguma, ajudar com o coração e fazer, não como troca, mas como compreensão da vida, né? Como compreender a vida da melhor forma, né, Luiz? É. Eu acho que isso, as pessoas têm que, agora que estão tendo bastante tempo em casa, para um pouquinho, né? Ah, eu quero uma ocupação. Se ocupe com você, então. Ouça você. Eu acho. Sabe? Para um pouquinho de ouvir tanta coisa. Ouça você. Sabe? Olha, eu acho que a coisa mais difícil que você tem que fazer nesse período que você está todo dia, faça uma coisinha difícil de manhã. Eu acho que é mais difícil. Olha com o espelho e fala com você mesmo, sabe? Fala com você. Porque eu tenho certeza que você falando, olhando nos seus olhos, no espelho, se você falar mentira, você sabe que é mentira. Se você não falar com o coração, você está sabendo que você não consegue se enganar. Pois é. Então, nesse período que nós estamos passando, reflita-se você mesmo. Cinco minutinhos. Se prepare para tentar ser alguma coisa melhor. Sim. Ser melhor. Porque a gente ouve tantas pessoas, tanta coisa, ouve, vê, faz, mas não se ouve. Sabe? Não reflete. Tem que refletir o que você está fazendo para ver. Eu acho que o melhor caminho é isso. A hora que você se entender, a hora que você vê, você está no seu caminho, aí sim, você pode dar o outro passo para poder ajudar alguém, fazer alguém, entender alguém. A hora que você se entender, você vai conseguir entender alguém. Você vai entender um animal, o sofrimento do animal. Então, isso que eu estou falando é um dia, eu ouvi um jornalista, ele estava numa entrevista com o Madre Tereza de Calcutá, né? E a hora que abriu os microfones, ele pulou, ele falou, tal, tal, como nós podemos mudar o mundo? Ela olhou para mim e falou, olha, nós podemos começar a mudar o mundo? Você pode começar dentro da sua casa. Converse com os seus familiares. a hora que você conseguir uma harmonia dentro de casa, chame o outro vizinho, aí o outro vizinho, aí o da frente. Você vai conseguindo. Aí a gente tenta mudar o mundo, porque as pessoas querem mudar o mundo, então o inferno está dentro de casa. É, quer mudar primeiro fora do que dentro de casa. Então, para você se sentir bem, para você passar alguma coisa de positivo para alguém, esteja bem. aí você não precisa perder tanto tempo para poder passar alguma coisa de bem, né? Não, com certeza. Eu acho que isso é muito prazer. Não, com certeza, né? Eu ia pedir para você falar alguma frase, alguma coisa para a gente encerrar, você já disse tudo. Ah, então eu vou te falar um negócio. Fala, fala. Estamos chegando perto de uma hora e quarenta e cinco de live e sem dúvida alguma, agradecido, muito honrado de estar entrevistando você. Eu tive a oportunidade de entrevistar só uma vez, rapidinho, que foi na exposição PET há muito tempo já, há mais de dois anos e hoje, tendo realmente esse bate-papo, sabendo das ideias mais profundamente do Luiz e é muito importante isso. Fala aí, Luiz. Aproveitando, então, vamos lá. A gente, para poder falar sobre proteção animal no nosso Brasil, aqui são vários países num só, né? Porque quando a gente vai no Nordeste falar em proteção animal, você olha que a pessoa não tem o que comer, não tem o que comer lá. Então, ela mata uma rolinha lá, um passarinho, para sustentar cinco, seis filhos. Você não tem condição de lá, falar, coitado do bichinho, né? Aí, saem os meus bichinhos aqui, né? E você vai no sul, então, a gente, de vez em quando, a gente se une, porque nós fazemos parte da UISPA, uma associação mundial. Hoje, já não vou aos eventos, porque tumultuou muito, né? Mas, em um dos nossos eventos, nós tínhamos uma colega de Porto Rico, que ela nos passou uma parábola muito interessante, e sempre que eu posso, eu passo para as pessoas. e ela disse que tinha um sábio numa aldeia, o cara realmente muito sábio, muito iluminado, e sempre uma pessoa dessa, de vez em quando, tem algumas pessoas que... Parou? Não, estou deixando você sozinho para você falar a sua frase. Desculpa. Não, eu que peço desculpa, não avisei. Fala aí. E tinha uma pessoa que se incomodava com isso, com esse sábio, né? Então, ela queria, de todo jeito, atrapalhar a vida desse sábio. E ele viu uma criança com um ninho de passarinho, né? Que tinha uns passarinhos, e foi lá, empurrou a criança, foi lá, pegou um ninho de passarinho e chegou até o sábio. Bom dia, sábio. Ele falou, bom dia. É, o senhor é uma pessoa iluminada, uma pessoa que nos passa tanto esclarecimento. Eu gostaria que o senhor falasse o que eu tenho em minhas mãos. Ele olhou para aquela pessoa, para aquela criatura e falou, meu irmão, você tem um ninho com os passarinhos. Nossa, parabéns, parabéns. E sábio, esses passarinhos estão vivos ou mortos? Aí o cara pensou, se o sábio agora eu pego ele, se o sábio falar que eles estão vivos, eu vou abrir a mão e vou mostrar que eles estão mortos. E se ele falar que eles estão mortos, eu vou abrir a mão e vou mostrar que eles estão vivos. e ele perguntou para o sábio, sábio, esses passarinhos estão vivos ou mortos? O sábio olhou nos olhos dele, bem no fundo, e disse, a resposta da sua palavra, da sua pergunta, está em suas mãos. então, isso nos esclarece. A vida de muitos inocentes estão nas nossas mãos. Se você quiser que esses animais continuam sofrendo, mostre o sofrimento. Agora, se você quiser que eles continuem vivendo com dignidade, abra a mão e faça alguma coisa. Então, esta lição, para mim, eu ouvi como se fosse ontem. Nunca vai sair da minha mente e do meu coração. E eu, sempre que eu socorro um animal, eu abro as minhas mãos e falo. Sempre estarão vivos. E é isso que a gente vai aprender e aprendendo e espero que a gente consiga passar para alguém para que isso seja multiplicador da vida, da dignidade, não uma sobrevida, uma vida que todos nós temos direito. Bom, obrigado, meu irmão. Eu que o digo. Amém. Amém. Com certeza. Essa é a proposta do Luiz, a proposta da gente também, é o nosso pensamento. O Alegria de Pet aqui existe devido ao amor que a gente tem pelos animais, é uma causa própria, de coração, com os cuidados que temos com os animais também e abrindo espaço com pessoas como Luiz Escalé aqui para falar conosco. Antes de nos despedirmos, Luiz, vou repetir novamente o Instagram, Proteção Animal Resgate. Vamos de novo ao contato, 99162-1855, contato com a Juliana, o Facebook, com Luiz, Proteção Animal e o endereço da PASFA, Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis, Rua Santo Elísio, 272 Vila Maria, 2955-4352. Luiz, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela chance aí, agradece a Roberta aí pelo contato aí que fizemos, ela que marcou a entrevista aí com você, agradece a todos aí, desejo muito boa sorte à PASFA, quando normalizarmos as coisas um pouco mais, como a gente mora próximo, você está no bairro da Vila Maria aí, a gente está no Belém, a gente está próximo, então passou a ponte e já estamos na Vila Maria aí, mas a gente está... É, pertinho. É, deixa normalizar a situação, aí a gente vai aí, inclusive, para gravar alguma coisa na PASFA, fazer alguma coisa juntos aí para, sem dúvida alguma, elevar cada vez mais o trabalho que é feito aí e com certeza valorizar muito mais o trabalho que o Luiz Escalé faz com todos os pets, todos os animais, todos os resgates e junto às pessoas que precisam desse apoio. Seletividade temos, isso é fato, isso acontece, a gente precisa ter realmente de quem protege realmente, luta realmente, valoriza realmente a vida, e a vida não há diferença tanto dos humanos quanto dos animais, temos que valorizar a vida, então isso é muito importante. Luiz, muito obrigado mais uma vez, fica com Deus, e beijos e abraços a todos aí. Alê, quero te agradecer muito por essa oportunidade, agradecer muito, assim, a minha esposa também, a Juliana, que está do meu lado e muitas vezes da minha frente, fazendo, por isso que a gente tem força para fazer. E muito a Roberta, que faz parte deste grupo, dessa proteção animal, que também nos ajuda a guiar os caminhos bons, para que a gente possa divulgar a proteção animal. E agradecer a todos que nos acompanharam e que nos acompanhem muito mais, nós temos que ser a voz desses animais. Pessoal, meu muito obrigado e boa noite a todos. É isso daí, Luiz, obrigado, fica com Deus e um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tá aí, ó. TV Channel Network, canal de YouTube, essa entrevista é importantíssima, com Luiz Escaleia. Valeu a pena, muito esclarecedora, um trabalho fascinante na causa animal. Vamos repetindo aqui em Instagram, Proteção Animal Resgate, o WhatsApp, 991621855, com a Juliana, o Facebook, Luiz Proteção Animal, e o endereço da PASFA, Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis, com a Santo Eliseu, 272 Vila Maria, 2955435. Então, essa entrevista também estará no canal do YouTube, tá aqui, ó, inscrevam-se, a gente quer que vocês se inscrevam no nosso canal, acompanhem os nossos trabalhos, tanto pela arte, pela cultura, pelo mundo pet, pelo esporte, pelo entretenimento de qualidade, tá bom? Então, estejam conosco sempre, aqui no Mundo do Alegria de Pet, na TV Channel Network, fazendo esse trabalho excepcional, levando a palavra de pessoas como Luiz Scaléia a todos vocês. Tá legal? Fiquem com Deus, muito obrigado a todos, tchau, pessoal, beijo, e fique com Deus. Tchau, tchau.